Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade, de boa? Aquele abraço com força, é nóis, tamo junto. Rapaziada, hoje vou estar mostrando aqui pra vocês a atualização do Volvo FH16. Ela não tá pronta ainda, tá? Eu tô na metade dela ainda, falta muita coisa pra ser feita. Tô mostrando aqui pra vocês, né? E dando uma satisfação pra vocês. E por que o canal tá um pouco parado? É porque eu peguei firme pra mexer nesse Volvo aqui, né? O que que acontece? Esse daqui é o primeiro Volvo que eu fiz, ou seja, quando eu fiz esse Volvo aqui, eu não sabia fazer muita coisa ainda. Eu não sabia fazer muita coisa. Então, como depois que eu fiz esse Volvo aqui, eu mexi no Scania, fiz IVEC, atualizei o Ford do JP, aí o que acontece? Eu aprendi a fazer muita coisa. Então, o que acontece? Como depois do Volvo eu aprendi a fazer muita coisa, então tem muita coisa nele que ainda não tá pronta e que eu preciso fazer. Vocês entenderam? Aí, o que acontece? Até agora, o que que eu fiz? A primeira coisa que vocês estão vendo é a fumaçona aí, ó, saindo do escapamento, ó. Olha isso! Essa aqui ela dá um lagzinho. Até no meu PC aqui que é bom, ó, ela dá um lagzinho, ó. Mas não se preocupa não, que vai ter um nível fraco também. Esse aqui é o nível máximo, tá? Aí tem a fumaça. A galera pediu os tanques quadrados, coloquei. Mudei o catalisador ali, coloquei o quadradinho. Fiz os vidros aqui, ó. Coloquei adesivo nos vidros, tá? Esses adesivos aqui, ó lá, ó. Eles são totalmente funcionais, tá? É, vou colocar opção de antena. É, fiz aqui um pack de roda. Vou mostrar tudo aqui pra vocês, peraí. Vou lá na piscina, ó. Vou lá na piscina que eu vou mostrar as coisas aqui pra vocês aqui, ó. Vamos lá. Às vezes meu câmbio é aquele gato, bicho. Já tá indo pro pau meu câmbio. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu fiz aqui, cara. Tá vendo aqui, ó, que eu falei da fumaça, ó. Ó, ela dá um lagzinho bom, cara. Mas, ó, quer ver, ó. Você vem aqui na questão do escape. Tem seis modelos diferentes, ó. Um é aqui, ó. Tá vendo, ó. Tá vendo? Ele é bem aqui, ó. Quer ver? Aí, ó. Que é aquela ponteira ali pra baixo, ó. Você tem o nível fraco. O nível médio, que é o nível 2. E aquele ali que eu tava, ó. Que é o mais fortão. Ah, essa aqui é mirada pra baixo, essa fumaça, ó. Quer ver, ó. Aí você vem nesse daqui, ó, lá, ó. Já é esse diretãozão aqui, ó. Esse cano. Esse cano longo, né. Olha lá, ó. Nível 1, nível 2, nível 3. É, olha lá, ó. Pra todo escapamento tem esse daí. Aí o escapamento 3, olha lá, ó. Ele é o cano direto do lado de cá. Esse aqui é aquela ponteirinha pra cá. Esse daqui, ó, ó. É aquela ponteira mirada diretamente pra cá, né, ó. E o último aqui, cadê? O último aqui, o 6. Olha lá, ó. É que essa mesma boca virada pra cá. Que é a que eu tava usando, olha lá, ó. Tá nessa fumaçona forte aqui, ó. Tá vendo, ó. É, os tanques. Deixa eu mostrar pra vocês os tanques. Ele tinha só 3. Agora, ó. Quadrado com coringa. Olha lá, ó. O Monster Nescau. Pintável. O, 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 o tanque preto. Quadrado Red Bull. Aí vem os redondos, ó. Ó, a opção que vocês têm, ó. Eu gosto dos cromados, né. Mas eu coloquei umas versões personalizadas aí pra galera que gosta. Beleza, galera? Esse aqui do Red Bull eu gosto também. Esse preto aqui eu achei que ficou bonito. Mas eu gosto mesmo é do cromado. E o quadrado ainda que eu achei que ficou mais bonito aqui, ó. O quadradão. É, deixa eu ver o que mais que eu fiz aqui por enquanto. Ah, tá. Questão dos adesivos. Se liga só. É, você tem uma boa variedade. Eu vou por mais ainda, ó. Tem aqui... Ah, não. Esse aqui é outra cabine. Aí. Deixa eu voltar lá na cor vermelhinha. Aí. Que é que eu gosto. É, aqui pra cima são outras cabines. A partir daqui, ó. Você tem os dois Bart, ó. Um de cada lado. Você tem o Charada de um lado com a mão do outro. Você tem o Cristo com o Bart do lado de cá. Tá vendo, ó. Você tem o Cristo com o Frajola. Ó, esse Frajola ficou legal. Você tem o Cristo aqui com o truquezinho do lado de cá. Tá vendo, ó. É, você tem o Fumé. Você tem esse rosto aqui. Né, com a mão do lado de cá lá. Ó o rosto. Ó a mão ali, ó. Tá vendo, ó. O rosto. Aquela mão do lado de lá. Deixa eu ver. Lá, ó. Sem Fumé. E o Volvo, né. O símbolo da Volvo. Ó que da hora, hein. Com o Bart do lado de cá. Que esses oião diferentes aqui. Beleza? É, eu vou colocar mais algumas opções. Que é pra acompanhar, no caso, isso aqui, ó. Deixa eu ver se é esse daqui mesmo. Não, né. Esse aqui não. Esse aqui, ó. É, eu vou colocar os vidros laterais. Ainda vai ter adesivo. Pra acompanhar isso aqui, ó. O amarelo, o azul, o cromado, o rosa, o verde, o Fumé já tem e o vermelho. Beleza? Eu vou colocar esses modelos aí também. E é o seguinte. Eu fiz um pack de rodas aqui que já vai vindo o Volvo. Deixa eu ver. Aqui eu tô com dois packs de roda, ó. Ativo, ó. Essa roda que tá aqui é a minha cromada, tá? Olha lá, ó. Esse outro aqui é do LS e esse daqui é do Solt. Aí, ó. Tem a cromada com a borda pintável. Olha lá, ó. Tá vendo? Pinta a borda. Tem a pintável. Pra quem quiser. Tem essa pintura que eu coloquei aqui. Tem a preta e a preta com a borda pintável, tá? É, questão do pneu. Então, eu coloquei aqui. É esse aqui, ó. Vai ter essa opção aqui sem pneu. Isso daqui é pra jogar. Eu coloquei no pneu da frente que é pra jogar no... No chassi 8x4, tá? Quem quiser simular que ele tá novo. Pra quem quiser jogar no 8x4. Tá? Quando tem o quarto eixo aqui, ó. E aqui atrás, ó. Ah, tá. E tem o cubo também. Quer ver a porca lá, ó. Fiz uma... Preta e uma cromada. E o cubo aqui... É... Tem esse daqui. Esse daqui eu coloquei o símbolo da Volvo. Olha lá, ó. Não veio lá. Tá vendo o símbolozinho da Volvo? Olha que top que ficou, hein. Deixa eu ver aqui, ó. As rodas de trás. Olha lá, ó. Cromada 1, cromada 2. Olha lá, ó. É o nível de cromo diferente. Deixa eu ver onde que tá minhas coisas aqui. Aqui, ó. Tá aqui em cima, ó. Aí tem a cromada com a borda pintável. Tem a pintável. Tem a... Com essa pintura aqui. Tem a preta. E a preta com a borda pintável. Beleza? A porca. Mesma coisa, ó. Ó, cromada e preta. O cubo. Tem esse daqui. Que é pra quando o caminhão não é 6x4. E tem esse daqui com a símbolo da Volvo. Se não quiser com o símbolo da Volvo, você usa qualquer outro cubo. Eu gosto de usar esse daqui, ó. Mas esse com a símbolo da Volvo que eu gostei. Que foi o que fiz. E a questão do pneu. Eu coloquei... Aí é só dois. Esse daqui e o sem pneu. Tá vendo, ó. Pra simular quando ele tá novo. E detalhe. Esse pneu, ele está totalmente atualizado. Não derrapa muito, tá? Ele derrapa bem pouco. Na chuva, ele derrapa bem pouco. E quando não tá chuva, ele quase nem derrapa. Por enquanto, é esse daqui que eu fiz. Só esse daqui, mas já deu um trabalhão lascado. Tem mais coisa pra fazer aqui. Eu vou fazendo devagarzinho. Mas o mais difícil era esse daí. Que eu fiz até agora. O restante aqui eu acho que é um pouco mais fácil. Beleza? Isso aqui eu tô preparando ele pra 1.40, tá? Só vai sair no 1.40. E, né? 1.40, a SS anunciou que sai agora em janeiro. Não dá pra saber quando. Então, por isso que eu dei uma segurada no canal. Tô pegando firme aqui do Volvo. Pra quando sair 1.40, a gente só ajeitar o que mudar. Da versão 1.39 pra 1.40. E liberar o modizão aí pra vocês. Beleza? Mas, ah, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se não gostou, pode deixar o dislike. Não tem problema. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Se não quiser se inscrever, não se inscreve também. Não tem problema. E é nóis. Estamos juntos. Valeu. E fui.